E que é o encontro no camarim da Pataxu, Mila Moreira, que chegou de uma sessão fotográfica, tudo bem Mila? Tudo, e você? Fotos pra quem que você estava tirando hoje pela manhã? Pra revista Trip, uma moda dos anos 80, fazendo assim um look dos anos, de 20 anos atrás, pra ver como é que se usava hoje ainda, então a Silvia Pfeiffer e eu, estava muito interessante. Mila, bacana que apesar de você ter largado as passarelas há muito tempo, você é sempre prestigiada, não é? Porque assim, trabalhei muitos anos com o modelo, né? E aí você continua convivendo com as pessoas, gostando de moda, eu tive uma escola de modelo e manequins, não tenho mais, mas tive, então eu estou sempre no meio, estou sempre com as pessoas, e aí eu fiz muitas amizades naquela época que perduram até hoje. Então todos me chamam, me convidam e eu venho porque é que nem uma cachaça, né moda, a gente não consegue largar. E televisão, Mila? Eu estou fazendo JK, minissérie agora, entra o meu personagem, meu personagem entra no ar dia 2. A gente tá aqui enclausurado nessa temporada, chega super tarde no hotel, então não tá acompanhando. Mas quando eu entrar no ar, você já vai estar livre disso tudo, vai poder assistir. Mas, maravilhosa a minissérie, maravilhosa. Eu adoro fazer minissérie. Que bacana essas produções nacional, a Globo tem feito muito essas produções, dando mais espaço pro nacional, menos daqueles enlatados do estrangeiro. Graças a Deus, né? E eu acho que todo mundo curte saber a nossa história. E com muita qualidade também. A gente esquece que o nosso país é um país de jovens e muitos nem sabem quem foi JK. Você pode não... acabou, mas é verdade. Você pergunta, não sabe, não sabem nada. Então é super importante você saber da nossa própria história, é muito bom. E é muito bem feito. Resgata tudo. Por exemplo, tava trazendo o Cadete, o Catete, né? Catete. O Palácio do Rio, que muita gente nem lembra. Nem sabe que era o Palácio. E nós falávamos há pouco, Mila, lá no Fashion Rio, com a Maria Tereza Goulart, não é? A Vilva do Jango. Então ela fica até emocionada, porque aquilo ali foi a vida dela. É, evidentemente. E a vida de muita gente da idade de Brasília, que começou... Que viu a capital do Brasil se mudar pra Brasília. Brasília, o Rio deixar de ser a capital, Brasília começar a nascer e virar... É um outro mundo, gente. É um outro mundo. É um antes e após. Então é muito interessante você saber quem fez Brasília, por quê, quais eram as razões. Como é que foi esse homem? Quem era esse homem? Não é que mudou. A gente vê que as dívidas começaram ali, não é? Nada pode ser perfeito. Sempre pra você fazer uma coisa boa, outras coisas vão sofrer. Que nem remédio. Faz bem pra uma coisa e acaba estragando a outra. Mas o que vai fazer? Eu acho que o saldo foi positivo. Imagina se a nossa capital federal tivesse continuado no Rio hoje, não teria a mínima condição. Pois é. Imagina? Nem pensar. Talvez também o Rio não estivesse desse jeito. Vamos pensar também assim, mas não é. Não tem isso. É, não sei. Mas eu acho assim, Brasília é um acontecimento. Colocou o Brasil no mapa em vários setores. Quer dizer, eu acho que tem sua importância e tem que ser contada. O importante é que tem que ser contada. O julgamento vai fazer quem assistir. Se valeu, se não valeu, se foi bom, se não foi bom, é outra história. Mas a história é essa. Dá um look geral na Mila. O que ela tá vestindo? Aliás, o corpo sempre shapeado, sempre em cima, hein, Mila? É, pataxu total, né? Eu tô aqui no desfile da Tereza, não posso. Mila, e essa forma física? É uma coisa natural? Tu ou tu tem muito esforço? Malho, malho, quatro vezes por semana, ando quase todo dia, natural. Todo mundo acha que é natural. Porque você sempre foi uma mulher esguia, magra, alta. Deus ajuda, claro. Sempre fui alta, não tive tendência pra engordar, graças a Deus. Mas chega uma certa hora que você começa. Se não tomar cuidado, meu filho, não tem jeito. Batalho muito. Mila Moreira, prestigiando a São Paulo Fashion Week, que traz o inverno de 2006. Prazer te rever, Mila. Obrigada. Um abraço pra vocês aí, Porto Alegre.